Mãe Está tudo bem O curativo com carinho já vai passar Sai, sai, mó dói Já passou Oh, mami, mami Yes, baby Eu estava brincando e me machuquei Me ajuda, mamãe Dá um beijinho pra Sara Não chore, bebê Está tudo bem O curativo com carinho já vai passar Sai, sai, mó dói Já passou Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau